Sejam bem-vindos ao canal Sirius, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião trazendo pra vocês o Pet 4.15, Arena Corrupta ou Corrupted Arena, Arena Corruptida ou coisas do tipo, que foi um Pet Note interessante pro lado, desinteressante pro outro tivemos diversas skins, se você perdeu as skins o link do vídeo vai estar aí na descrição tá aí no canal também, tivemos também algumas novidades referentes à nova aventura que vai ser uma aventura da arena, se você perdeu também esse vídeo da arena tá por aí também, vai estar aí na descrição, é só você dar uma olhada é basicamente uma arena que vai ter alguns eventos ali e tudo mais e vai ser muito estranho tá, basicamente você vai ter que comprar um pacote ali com gemas pra poder ganhar os prêmios, tá skin do Kuku Kahn, tema musical, chave dourada pra poder pegar skin do Skate essas coisas aí que a Rainha já faz mas por outro lado no Projeto Olimpos, eu vou deixar pra vocês na descrição aí o link do Pet Note vocês vão lá e dão uma olhada, eu vou comentar só as coisas principais mesmo a gente vai ter melhorias no HUD, a gente vai poder ver os atributos do nosso personagem e também vai ter uma melhoria na memória, tá tinha um problema no jogo, tipo, isso daqui é uma coisa de otimização que já deveria ter feito desde o lançamento do jogo que o jogo usava muita memória do seu PC isso vai dar uma melhora, principalmente pra quem tem os PCs mais fraquinhos, né porque quem tem um PC com bastante memória, memórias rápidas e tudo mais não sentia tanto essa diferença mas quem tinha um PC um pouquinho mais fraco sentia e vai ter essa melhora na questão do jogo em si, na arena eles vão aumentar o ganho de ouro de 8 pra 10 e na conquista vão diminuir a XP das arpias do mid ali de 58 pra 55 nerfs e buffs nos itens o Ishaival, a cadência dele vai ser reduzida de 30% pra 25% e vai reduzir a passiva de debuff e do buff do poder físico de 10 por stack pra 7 por stack o Ishaival já era um item ruim na minha opinião e agora ele fica pior ainda eu espero que esse item pare de ser usado e que dê valor ao executor que é mil vezes melhor, tá bom? o arco de prata lá aquele arco estranho lá também reduziram a cadência de 30% pra 25% e reduziram a passiva do buff de poder físico de 10 por stack pra 7 por stack nerfado também, tá? aí temos aqui nível que vai chegar a luva do devorador que é a manopla amaldiçoada o custo dela é reduzido de 1450 pra 1400 e a luva do devorador teve um buff até interessante, tá bom? o custo dela é reduzido de 2050 pra 2000 o aumento de poder físico de 25 pra 30 isso daí é o base dela aquele status que vem ali antes da passiva, tá bom? o aumento de poder físico por stack que era quando você vai estocando, né? matando minions, adversários pra poder ganhar ali cada nível que você vai subindo de 0.4 pra 0.5 por stack e a redução no máximo de stacks que é o quanto de stacks que você tem que fazer antes era 75 e vai pra 70 e aí ela ficará completa da seguinte forma, tá? quando você tiver com ela estocada de 30 de poder que você ganharia vai ser 35 e o roubo de vida que você ganharia era de 15% vai passar pra 14% ela teve um soft buff com soft nerf e ela ficou até melhorzinha, tá? o azia agora passa a custar 1700 antes era 1750 e o roubo de vida foi aumentado de 15 pra 20% esse item vem forte aí pra ser um item maravilhoso na build doces caçadores e assassinos que dependam de life steal, ok? foja de sangue reduzido o custo de 2850 pra 2800 e o exector aumento no poder físico de 30 pra 35 justamente o que eu falei pare de usar a chave vai usar exector menininho juvenil o arauto da morte reduzido o custo de 3200 pra 3000 muito bom Nizar agradece a estrela envenenada o aumento de crítico de 15% pra 20% muito bom os caçadores vão precisar desse item alguns assassinos também ruína do titã diminuído o custo de 2300 pra 2150 muito bom também vai ser um item que alguns personagens precisam e agora vai ser mais fácil de fazer assim como a obsidiana também a mesma mudança de 2300 pra 250 entrando em agora diversas builds pedra de gaia pedra de gaia é uma nova passiva tá bom? toda vez que você for atingido por algum efeito de controle que seja no cap no back que seria jogado pra cima jogado pra trás agarrão enfim você ganha 10% de vida máxima que é a regeneração pelos próximos 10 segundos pode ocorrer uma vez a cada 90 segundos e ela mantém a passiva original que tinha anteriormente tá bom? que é a regeneração de 2% de vida máxima a cada 5 segundos continua uma bosta era bom que ela dava defesa mágica e dava bastante a gafeta escudo do transmorfo agora um nerf no escudo do transmorfo que vai doer assim né tá tudo bem dói um pouquinho só foi removido os skins de proteção mágica que ele tinha na base dele ok? mas ele continua dando a proteção por passiva conforme você perde ali o seu HP é um nerf meio desinteressante no escudo do transmorfo sinceramente já é difícil você jogar hoje em dia com personagens que utilizam esse item e vai ficando cada vez pior escudo do gladiador reduzido a proteção física de 45 para 35 caçadoras de corações reduzido o custo de 2 400 para 2 300 aumento de poder físico de 25 para 30 um ótimo buff na caçadora de corações nerfs e buffs nos deuses a arte o pulso energético de lacerar presas que são as vertentes ali né cada instância o cooldown passa de 10 segundos para 12 segundos nas duas instâncias ok? vinhas em e o rugido feroz agora a gente vai ter ali uma redução no buff de proteção do rugido feroz de 10 20 30 40 50 para 10 15 20 25 e 30 camazotes o morcego infernal redução de dano por rasante de 140 180 220 260 300 para 120 165 210 255 300 eu acho desnecessário esse nerf no camazotes até mesmo porque é difícil jogar com ele personagens difíceis deveriam ter uma escala de poder melhor enfim mas não sei agora um caso curioso o curioso caso de Freya Benjamin Buttle a Hyres não sabe o que faz ela buffa a Freya no patch anterior e nerfa ela nesse patch aqui ok? a redução da cadência base de 1.0 que tinha sido buffada para 0.95 ok? e o pulso redução do dano bônus de 30 40 50 60 70 para 25 35 45 55 65 eles nerfaram o que eles tinham buffado ok? mas nerfaram só um pouquinho nerfaram metade daqui a pouco eles nerfam tudo de vez o rama o disparo astral redução de dano bônus de 15 25 35 45 55 para 10 20 30 40 50 bom galera essas foram as principais novidades do patch 4.15 comentadas aqui em um podcast bem rapidinho para vocês deixem nos comentários a sua opinião e também vai lá ler a nota completa aí na descrição um abraço para todo mundo valeu fui e aí e aí e aí